Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de terça-feira, 30 de 5 de 2023, 9h18 da manhã, Polygon Matic valendo 0,91 centavos. Aqui no CoinMarketCap ela tá marcando uma queda de 1,63. Seu valor de mercado é de 8,4 bilhões de dólares, volume nas últimas 24 horas 285 milhões de dólares. Polygon Matic aí tem 93% do seu supply circulando no mercado de criptomoedas, enquanto tudo isso vai acontecendo, enquanto toda essa alta vai acontecendo, Polygon Matic chegou a um ponto muito decisivo, entre uma grande alta e uma continuidade de tendência de baixa, eu vou explicar tudo isso aqui pra vocês. Mas antes de mais nada, aproveita, deixa o like, torne-se um inscrito do canal e lembre-se que nada que eu falo aqui é recomendação de compra de venda, a gente tá aí tentando melhorar as entradas e fazer grandes estudos dos ativos para a gente pegar grandes valorizações, tá? A gente tem a Polygon Matic aí nos 0,91 centavos, a gente chegou a bater os 0,97 centavos, e aí o fluxo tá bastante intenso, pessoal, a gente tem aí muitas compras e muitas vendas nessa região. O que a gente tem que observar aqui? Olhar primeiro para o âmbito do semanal e ver o que está acontecendo. Nós temos aí uma linha de tendência de baixa dentro de um padrão de alargamento, eu conversei sobre isso com vocês, esse padrão de cone aqui, essa linha de cima com essa linha de baixo que forma um cone, isso se chama padrão de alargamento, nós testamos um topo mais alto, um fundo, um topo mais alto, um fundo, todos os fundos ficam perto da mesma região ali dos 82, 81, e depois voltam a subir. A gente tá nesse ponto de decisão para essa grande alta. O alvo que eu vejo da Polygon Matic é que se ela continuar com esse padrão de alargamento, nós vamos ter alvos lá em cima, na região dos 2 dólares, que seria o topo do padrão de alargamento, e esses alvos alcançados viriam ao longo das próximas semanas, e uma forte tendência de alta. Porém, ele tem que romper essa linha amarela aqui, que é a linha short, que a gente chama de linha short, é a linha que marca o preço, toda vez que bate nessa linha, o preço volta a ser vendedor. Na semana passada, nós batemos nessa linha, o preço voltou a ficar vendedor no semanal. Vamos ver como é que vai ser o comportamento deles, se isso aqui é só um inside bar e um trap. Para pegar os vendedores e vamos ter altas, as médias móveis do semanal apontam para baixo, tanto a de 20 quanto a de 100, e a de 8 está indo para cruzar a de 50. O que me preocupa muito é que a Polygon não estartou as altas. O MACD está em tendência de baixa, o Stochastico e o RSI está querendo reversão, e o Vortex em tendência de baixa. Médias móveis em tendência de baixa, a maioria vence, o semanal está em tendência de baixa. Quando você olha para o diário, o que a gente está tentando fazer? Uma reversão de tendência. Porém, enquanto o preço não vier até 1 dólar e 1 centavo, 1 dólar e 3 e 6 centavos, e trabalhar acima de 1 dólar e 10 centavos, nós não vamos ter fortes altas da Polygon Matic. Repetindo, enquanto a Polygon não romper 1 dólar e 10 centavos, ela não entra em padrões de tendência forte de alta. Então, vamos observar os padrões da Polygon Matic. Ela tem que romper. Se você olha para os indicadores, Stochastico caindo, Vortex perdendo a força compradora, RSI caindo, MACD diminui no histograma, você vai ver que a gente bateu na linha de tendência de baixa e perdeu a força compradora. Normal, isso acontece. Então, vamos com o pé no chão, média móvel de 8 acabou de cruzar, média móvel de 20 está trabalhando o preço. Vamos ver se a gente consegue romper aqui os 97 centavos para entrar em um pivô de alta, depois romper a média de 200, 1 dólar e 1 centavo, 1 dólar e 6 centavos, e trabalhar acima de 1 dólar e 10, nós vamos ter alta da Polygon. Fora isso, a gente tende a continuar a tendência de baixa. Eu sou o Romário, se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se um inscrito aqui do canal. Lembre-se nada que eu falo aqui, a recomendação de compra e de venda. Fui, até a próxima.